Como ter ossos de ferro naturalmente e evitar a osteoporose mesmo depois dos 50 anos? Você já parou para pensar na importância de ter ossos fortes? Muita gente só percebe isso depois de sofrer uma fratura ou receber um diagnóstico de osteoporose. Mas a verdade é que cuidar da saúde óssea desde cedo pode evitar muitos problemas no futuro. E você, já teve alguma fratura nos ossos? Conhece alguém que teve? A minha avó fraturou o fêmur há muitos anos e isso limitou significativamente sua qualidade de vida, além de precisar de duas cirurgias para o reparo correto, o que comprometeu a sua independência. Eu espero que isso não aconteça com você. Por isso, ter ossos fortes significa mais resistência para o corpo, menos risco de quedas e fraturas, além de mais qualidade de vida ao longo dos anos. E a boa notícia é que existem formas simples e naturais de aumentar a densidade óssea e evitar o enfraquecimento dos ossos. Fica aqui comigo até o final porque eu vou te mostrar 10 maneiras fáceis de fortalecer os seus ossos e prevenir a osteoporose. Mas primeiro me conta, de qual lugar do mundo você me assiste? 10 maneiras fáceis de fortalecer os seus ossos e prevenir a osteoporose 1. Consuma cálcio todos os dias. O cálcio é o principal mineral dos nossos ossos e sem ele a estrutura óssea fica frágil. Invista em alimentos como leite, queijos, iogurte, sardinha, tofu e vegetais de folhas escuras como couve e espinafre. Se não consome laticínios, pode apostar em alternativas como leite vegetal fortificado e sementes de gergelim. As sementes de gergelim são uma excelente fonte de cálcio. 2. Vitamina D. Ela é o segredo para absorver o cálcio. De nada adianta consumir cálcio se o seu corpo não consegue absorvê-lo corretamente. A vitamina D é essencial nesse processo. Pegue só o diariamente por pelo menos 15 a 20 minutos ou inclua fontes alimentares como peixes gordurosos, salmão, atum, sardinha, gema de ovo e cogumelos. 3. Pratique exercícios com impacto. Atividades como caminhada, corrida, saltos e musculação ajudam a estimular a formação da massa óssea. O impacto faz com que os ossos se tornem mais densos e resistentes. Se você ainda não pratica, comece aos poucos e escolha algo que você goste e consiga fazer por um bom tempo. 4. Evite o excesso de sal. O sal em excesso pode levar à perda de cálcio pelos rins, deixando seus ossos mais fracos. Reduz o consumo de alimentos ultraprocessados, como embutidos, salgadinhos, fast foods e experimente temperos naturais, como ervas e especiarias. 5. Inclua proteína na sua alimentação. Muita gente não sabe, mas os ossos também precisam de proteína. Carnes magras, ovos, leguminosas e oleaginosas ajudam na estrutura e na formação óssea, evitando a fragilidade ao longo dos anos. 6. Consuma magnésio e zinco. Esses minerais são fundamentais para a absorção do cálcio. Aposte em alimentos como castanhas, sementes, grãos integrais, cacau e vegetais verdes escuros. Pequenos ajustes na alimentação podem fazer uma grande diferença. 7. Evite o excesso de álcool e cafeína. Bebidas alcoólicas e cafeinadas podem interferir na absorção do cálcio, comprometendo a saúde dos ossos. Não precisa cortar completamente, mas modere o consumo para não prejudicar a sua estrutura óssea. 8. Pare de fumar se você ainda não fez isso. O cigarro reduz a absorção de cálcio e acelera a perda de massa óssea. Se você fuma, esse é mais um motivo para abandonar o hábito e melhorar a sua saúde como um todo. 9. Durma bem. Durante o sono, seu corpo realiza diversas funções essenciais para a regeneração óssea. Uma noite mal dormida pode prejudicar a produção de hormônios importantes para a saúde dos ossos. Invista em uma rotina de sono regular e reparadora. 10. Monitore a sua saúde óssea. Fazer exames de densidometria óssea periodicamente é essencial, especialmente para mulheres após a menopausa e pessoas com histórico familiar de osteoporose. Converse com um profissional da saúde para avaliar sua saúde óssea e prevenir complicações no futuro. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa fortalecer os ossos. Assim, você ajuda mais pessoas a terem ossos fortes e viver com qualidade de vida. Se você assistiu até aqui, eu quero te agradecer, por isso, deixe para mim um coração amarelo nos comentários para eu saber que foi você. E me conta qual dessas dicas você já segue no seu dia a dia. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.